Música Toca pra adiante, Indialabuena! Música 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 Hoje eu estou aqui com o Júlio Marcel, esse galo lá da Sentinela do Sul, que trabalha já há tempo no ramo da narração, que hoje está fazendo essa baita festa no dia principal da semana farroupilha, 20 de setembro, aqui na canja do Paulo Lima. Júlio, há quanto tempo tu está nessa onda da narração aí, que tu já tem um grande currículo também, um baita tempo nisso aí, né? É verdade, meu amigo, já são 10 anos que a gente está aí na estrada, entre paradas e vindas, são 10 anos que a gente trabalha com a narração, 10 anos que a gente vem fazendo, contando um pouco da história do cavalo, um pouco da história do laço comprido, um pouco da história dos laçadores, dos rodeios, e aí são 10 anos que a gente está na estrada, levando um pouquinho do conhecimento que a gente tem e aprendendo um pouco, cada rodeio que a gente vai, a gente aprende um pouquinho mais. E é uma enorme satisfação para ti também estar hoje aqui, narrando na canja do Paulo Lima, esse cara que está sempre oportunizando para os laçadores de tapas aí, oportunizando uma festa para a gurizada que gosta de laçar, que gosta de participar, né? Com certeza, o Paulinho é um dos grandes alavancadores da minha história, o Paulinho, o Sossô, o Alex, foram os caras que me deram as oportunidades de eu poder contar um pouco da história do laço comprido e estar narrando o rodeio, e é uma satisfação muito grande, no dia 20 de setembro, o dia do gaúcho, o dia de eu contar a nossa história, né, quando foi forjada no casco do cavalo, eu poder estar presente aqui na canja do Paulinho, tocando esse torneio, é uma satisfação muito grande para mim, que cada dia que passa a gente se apaixona mais pelo que faz. É isso aí, então, o Júlio, que é um cara que além de narrador, já foi e também já participou na gineteada, no laço, é um cara que participa direto da atividade campeira, atividade gaúcha, nos rodeios, e está aí fazendo essa baita festa para mostrar para você aí em casa o Evo Espectador do nosso programa Sem Alambrado. Toca pra diante, India da Buena!